Vamos ver agora alguns destaques da Justiça desta quarta-feira. A Confederação Nacional de Dirigentes Logistas ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra uma lei paulista que regulamenta o sistema de inclusão e exclusão de nomes de consumidores nos cadastros de proteção ao crédito. Segundo a entidade, ao obrigar que o cliente que estiver com o nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito seja visado por correspondência com aviso de recebimento, a lei vai contra o Código de Defesa do Consumidor, que não prevê o aviso de recebimento. A relatora do caso é a ministra Rosa Weber. A Justiça Mineira suspendeu o direito ao trabalho externo e as saídas temporárias do ex-deputado Romeu Queiroz, condenado na ação penal 470. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a decisão foi motivada por um vídeo em que o condenado estaria bebendo cerveja em um bar de Belo Horizonte, o que não é permitido. A defesa informou que vai recorrer da decisão. O ex-deputado, condenado a seis anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, cumpria pena em regime semiaberto na penitenciária José Maria Alckmin, na região metropolitana de Belo Horizonte. A juíza titular da vara de execuções penais de Ribeirão das Neves designou audiência de justificação para apuração do fato e encaminhou ofício ao Supremo Tribunal Federal, que possui competência originária, para informar se será da competência do juízo de Ribeirão das Neves julgar a regressão de regime. A audiência já foi designada para março e aguarda a resposta do ofício encaminhado ao STF. O governo do Distrito Federal foi condenado a pagar 30 mil reais de indenização a um aluno que ficou cego de um olho ao ser atingido por uma barra de ferro arremessada por outro estudante que tentava colher uma fruta. Eles estavam a 20 metros do portão da escola, esperando autorização para entrar. Para os magistrados, a falta de um funcionário para controlar os estudantes é considerada omissão e negligência por parte da instituição e falha na prestação do serviço público. Um ex-empregado do banco HSBC entrou na justiça pedindo diferenças salariais por acúmulo de função. Ele alegou que inicialmente foi contratado para o cargo de caixa até ser promovido a gerente, mas que também desempenhava outras funções devido à falta de pessoal. O banco alegou que o trabalhador só exercia as outras funções, como o atendimento aos clientes, quando as filas estavam grandes. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do TRT de Sergipe que entendeu que o auxílio aos caixas e aos tesoureiros em situações eventuais para manter a produtividade do setor é inerente ao cargo de gerente. Ainda de acordo com o regional, o empregado já recebia gratificação de cargo de confiança para exercer a atividade.